Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio de três lagoas aqui de sexta-feira Baianinho de Mauá e Jean de Três Lagoas Aqui o prêmio aqui pro campeão aqui é o arrecadado E aqui joga a regra da cidade, não é a regra, não é a regra suja que a gente está acostumado Então a diferença aqui é o seguinte, a bola que vai não é a menor, você pode escolher a bola Se você jogar por tabela numa bola do cara, é a bola que pegou Se você jogar direto num 1 ou por tabela num 1, também perde o jogo Várias regras diferentes aqui que o pessoal vai inventando Olha lá, vamos ver aqui que o Baianinho vai aprontar se ele consegue mexer no 5 O Baianinho tem a bola 5 aqui enroscada do lado esquerdo aqui Que o 10 está na frente aqui, vamos ver o que ele consegue fazer aqui Hum, já descolou, agora vamos ver o que ele vai fazer lá Aí é a mesma coisa de ir pra guerra sem arma Vídeo de marido Essa foi mexendo em tudo Essa pegou longe, essa do Baianinho Já está até olhando a ponta da sola do taco ali Agora a bola Aqui a bola Ai, que bamba que foi essa do Baianinho, irmão, lá, hein E essa bola que o Baianinho matou do Jean aqui, não tem castigo Só perde a vez, só Não vai mais nem em nenhuma bola E isso é só Que o Saia O Saia Ataí O Saia O Saia O Saia O Saia O Saia Aqui o Jean está olhando, olhando e está preocupado com essa bola do baianinho no meio da mesa Mas o Jean teria que tentar ir para trancar a partida aí também Tentar mexer naquele um e matar todas as bolas Essa bola, pelo que falaram, se você pegar no Ares lá, ele perde E aqui o cara escolhe a bola que tira, não é a menor É, e o Jean foi primeiro para o Cacilho do baianinho Vamos ver se o Jean consegue mexer no um ou alguma coisa lá perto O Jean poderia jogar por tabela para chegar lá perto do mundo Jogou foi para dar sinuca de bico Matar aqui e dar sinuca de bico aqui Na maldade o Jean aqui Vamos ficar pelo castigo aqui Dura chegar em uma mesa que você não conhece direito E ter que trocar a defesa aqui com a força certa Não é fácil não Vamos ver se o baianinho vai para dentro O que é que é isso, baianinho? Que bola é essa? Estou achando que o baianinho vai tirar uma fina para defender na bola Está do jeito que está, está bom Zero baianinho de Mauá Passa daí, aproveita o intervalo da partida Já deixa seu like aí Antes que não dê tempo, hein galera Olha, rapaz, a branca ficou dentro da boca Veio uma bola com força, bateu nela E mesmo assim Mesmo assim não deu branca E está na escolha ainda Olha aqui de perto na imagem que você assiste a casa Ah, olha Essa aqui eu estou gravando Não é nem ao vivo Não é o com placar Foi lá em Ribeirão Preto, a baia É, onde chamaram lá Foi mesmo Olha, do militar essa mão O baianinho já vai com tudo para dentro É, joga bem o paruim para lá Olha, se o baianinho deu um pau na bola Não sobrou nada Tem que encostar aqui atrás E o jogo está na escolha ainda Não foi decidido É para o seu ímpar Agora sim Agora o Jean é a ímpar E aqui, segundo me explicaram Dessa regra aqui Se você tiver uma bola na boca Não é muita vantagem Porque o cara pode jogar por tabela E matar ela Que não tem castilho Não Isso aqui é a câmera normal Aqui o Jean mata direitinho as bolas Vamos ver Ai, 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 ai Ai, 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 ai É, aqui o cobalho quer tirar uma no baianinho Aqui, de forma que ficou no chapéu de novo E aquele um que está lá Que está encavalado a mão dele lá É o castigo, tá, gente Já saiu para o lado Ele já descolou ali E o castigo E o castigo que entendeu Se o general jogar direto na bola, mas a gente tira qualquer duas, ele que escolhe. Oh, chupeta de baleia! Vai, é nóis, caralho! Vixe, achei que o Bairinhos no K ali acabou errando a bola no meio, colou, não sei se não. É o homem jogado aí do homem. Deixar o espeto pro Jean. Alô, gladiador! Gladiador! A bola mata a bola, que ele é partida, pode jogar. Toda pro Baianinho trancar a partida, ele escolhe a bola aí. Gladiador! É a chance do Jean. Desconcentrou um pouco o Jean aí. Baixou na bola, levantou de novo, pra garantir a mira certa mesmo. Não, Jean! Ei, bola! Bateu suave demais na bola. É, Jean, dá uma chance dessa pra Baianinho de mamar aí. Aí, como a gente dizia que nem empurra bêbado na descida. É, galera, deu aqui dois a zero o Baianinho de Mauá. E parece que fizeram um... fizeram um sorteio aqui, o Baianinho. É, ô Baianinho, você descuidou... Você descuidou, o Cobar ficou no chapéu, viu? Vamos surtear, lógico. Nós tudo olhando, porque você e nós vamos ficar no chapéu. Você e quem fica no chapéu, bora. Se descuidou... Ô Baianinho, se descuidar, o Cobar... Se descuidar, ele quer ficar no chapéu toda hora. Cuidado com esse Cobar. Galera, passa daí, deixa o like. Tchau, tchau.